Olá pessoal, sempre que alguém apontar alguma coisa da Constituição ou das leis que você não concorda e que vá de encontro ao que você crê, ao cristianismo, à Bíblia, você pode responder assim Ah, mas a Bíblia não diz isso? Eu prefiro acreditar na Bíblia. Ah não, mas você tem que seguir a Constituição. Por quê? Por que a Constituição vale mais do que a Bíblia? A Bíblia é mais antiga, a Bíblia durou muito mais tempo, as pessoas que escreveram o Novo Testamento, por exemplo, tem um caráter muito melhor do que as que escreveram a Constituição. Ah não, mas nem todo mundo acredita na Bíblia, alguns podem dizer. Primeiro que mentira, a maioria das pessoas que no Brasil acreditam na Bíblia. Muito mais pessoas acreditam na Bíblia do que não acreditam na Constituição. E outra coisa, se existem pessoas que não acreditam na Bíblia, eu não acredito na Constituição. E aí, empatou. Pronto, você não acredita na Bíblia? Pois é, eu não acredito na Constituição. Quem está certo? Ah não, mas a Bíblia é generalista? Pois é, a Constituição também é. Ok, qual vale mais? Marx é superior a Jesus? O Estado é superior à Bíblia? O Estado é superior ao Novo Testamento? Compare o caráter de Marx e o caráter de Jesus. A Constituição é inspirada em Marx, é toda socialista. Pois é, o Novo Testamento é inspirado em Jesus.